Como instalar um WC suspenso? Nível de dificuldade, dois martelos. Fácil de integrar, fornece várias vantagens, tanto esteticamente como com a manutenção do chão. Metodicamente, a instalação está ao alcance de quem gosta de bricolage. Irá precisar de uma estrutura para WC suspenso, sanita para WC suspenso, tampa de sanita, placa de acionamento, tira-fundos e buchas de fixação adaptadas ao suporte, calhas e suportes de estrutura metálica, placas de gesso cartonado à prova de água e parafusos adaptados, tubo flexível de junção de água, massa de silicone, segmento de tubo PVC, cola PVC, folhas de lixa e vedante de silicone. Basta ter uma fita métrica, lápis, nível de bolha, perfurador, chave de bocas, broca craniana, pistola de silicone, a parafusadora. Em renovação, desmonte o antigo WC, entrada de água e tubos de escoamento, escolher a estrutura. Se a parede de integração não for sólida, isolamento duplo, compartimentação, escolha uma estrutura de suporte auto-portante, fixada ao chão com vários pontos de fixação. Em parede de alvenaria, basta uma estrutura fixa ao chão e à parede. Regular a altura. A maior parte das estruturas permitem a regulação da altura da sanita para ter em conta a morfologia dos utilizadores. Em média, é usada uma altura de 40 cm e de 48 cm para pessoas com mobilidade reduzida. Coloque a estrutura na parede e regule os pés, controlando a horizontalidade com o nível de bolha. Fixar ao solo. Marque os pontos de fixação, perfure e coloque as buchas. Apertará os pés depois, quando fixares a estrutura à parede. Fixar à parede. Na parte superior e de cada lado, coloque o parafuso longo e aperte-o nos passadores, que será fixado à parede. Marque os pontos na parede e desvie a estrutura para perfurar. Aperte controlando a verticalidade com o nível de bolha. Termine aparafusando os pés. Entrada de água. A utilização de um tubo flexível de junção de água é a solução mais simples para ligar a nova instalação. A ligação deve estar acessível. Escoamento. Meça a distância entre a saída do cotovelo de escoamento e a coluna do autocolismo. A estrutura metálica. Na parede, à altura do conjunto técnico, fixe uma calha na horizontal. De frente, renta à estrutura, a calha fixada no solo recebe suportes cobertos por uma calha superior. Encastre a estrutura com dois suportes para reforçar a rigidez da mesma nesse local. Equipe a estrutura com dois varões roscados para a fixação da sanita e instale as coberturas cilíndricas nos tubos de descida de água e de escoamento. A cobertura do conjunto é realizada em BA13 à prova de água. Marca as passagens das mangas dos dois varões e da placa de acionamento do reservatório. Por vezes, é fornecido um modelo. Corte as aberturas circulares com broca craniana e o retângulo da placa com serra tico-tico. Coloque a placa de gesso cartonado junto à estrutura e a parafuse para cobrir a fachada do conjunto. Cubra a parte superior, a parafuse e faça a junção. O conjunto pode ser coberto, a cerâmica ou pintado. As mangas que ligam a sanita ao reservatório e aos cotovelos de escoamento estão equipadas com juntas de vedação nos respectivos orifícios na parte traseira da sanita. Assinal e serre no comprimento correto segundo o método de cálculo na ficha do produto. Atenção! Antes do corte, deve ter em conta a espessura da cerâmica se a for aplicar na parede. Após o corte, alise com uma folha de lixa. A colocação das mangas de ligação nos tubos do reservatório e de escoamento é facilitada por uma lubrificação com massa de silicone nos contactos. Ligue as mangas e a parafuse os varões roscados para regular os comprimentos, que são a espessura da sanita, mais 2 cm. A sanita é apresentada e montada nas ligações e nos varões roscados. Verifique a horizontalidade com o nível de bolha antes de apertar as porcas. Tenha o cuidado de não perfurar a parede com força. Uma vez fixada, aplique um fio de vedante de silicone à volta. Coloque as varetas de acionamento do autocolismo. Introduza cada vareta na posição e rode um quarto de volta para prender. Fixe a placa plana e termine com a instalação da placa de acionamento. Teste o bom funcionamento do autocolismo. No caso de intervenção, o acesso ao mecanismo faz-se desmontando a placa de acionamento. Uma vez instalada a tampa da sanita, o WC suspenso está pronto a funcionar. Conforto, estética, fácil manutenção. Solução cheia de vantagem. Beijo.